Tamo aqui em casa de boa, nesse lindo dia, nessa linda paisagem Com a visita ilustre do nosso parceiro MC Rodolfinho E tem música nova chegando pra vocês em família Diz aí Rodolfeira Oh, é isso mesmo família, pra quem pediu aí ó, música nova Rodolfinho, Guimê, Guimê, Rodolfinho Se liga nessa aí, logo mais produzida, nunca foi sorte Se eu quiser ostentar, qual o problema? Nosso ouro é poema, ao recitar o brilho, faz as damas gamar Roubando corações e a cena, é o crime que compensa Só moleque, problema que vem pra ficar Lembra dos plaquetes cem, que um dia eu cantei sem ter Eu meio que profetizei, prazer é me seguir me E da boca pra fora eu não falei, se o sonho era meu então busquei Hoje eu tô bonito na Mercedes-Benz e o melhor sem pisar em ninguém Chegamos mais liso que o Neymar, regal que tá tipo paparazzi No lugar dos flash só vejo maldade, de olho na nossa boa fase Mente blindada, corpo lacrado, cada rabisco é tipo uma passagem Vendo paz segue sempre maciça, não me julgue pelas tatuagens É que as ruas de terra me fizeram forte, hoje a BM brinca no asfalto É aquele que um dia falou que era sorte, hoje no baile joga a mão pro alto Logo mais família, música nova, nunca foi sorte, valeu? Se eu quiser ostentar qual problema, nosso ouro é poema Ao recitar o brilho, faz as damas gamar Roubando corações e a cena, é o crime que compensa Só moleque, problema que vem pra ficar Nunca foi sorte, tá ligado que é nóis Logo mais família, aguarde, produzida Que aí vem pra fazer o bagulho